A morte de um jovem leva moradores de uma comunidade a protestar na rodovia L-110 em São Sebastião. As principais notícias do Agreste Sertão de Alagoas você acompanha agora com o Portal 7 Segundos. A gente vai conversar com Eric Balbino. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, mais uma vez um trecho da L-110 foi interditado. Dessa vez o trecho fica próximo à cidade de São Sebastião. E o motivo da manifestação é por causa de um acidente que provocou a morte de um jovem na última semana. Eles reivindicam a instalação de um quebra-mola para tentar diminuir os índices de acidente no local. Os manifestantes queimaram pneus e galhos de árvores impedindo o tráfego de veículos nos dois sentidos da via. O representante do DR foi até o local e marcou uma reunião para esta quinta-feira para tentar resolver o problema. E um acidente envolvendo um carro de passeio e um homem foi registrado ontem à tarde no centro daqui da cidade de Arapiraca. Após tentar realizar uma ultrapassagem pela direita, o Chevrolet Tracker foi imprimiçado pelo ônibus da empresa Real Arapiraca, que estava realizando uma conversão próxima ao ginásio poliesportivo João Paulo II. Após o acidente, os envolvidos entraram em um acordo, mas mesmo assim esperaram a guarnição do BPTRAN. Os moradores do Conjunto Habitacional Chácara das Palmeiras, que fica no bairro Verdes Campos, também aqui na cidade de Arapiraca, denunciaram a nossa equipe de reportagem esquecimento por parte do poder público na região. Nós recebemos várias imagens que mostram a quantidade de mato e também de lixo e entulho que foram esquecidos por lá. Outro ponto de reclamação dos denunciantes é a falta de pavimentação no Conjunto Habitacional. Sobre o assunto, nossa equipe conversou com o secretário de Obras e Viação, Valdeiro Galindo, e ele informou que, infelizmente, não há previsão para realizar a pavimentação nas ruas do bairro. Até o momento, uma única rua foi pavimentada no local. A iluminação do bairro também tem assustado os moradores que reclamam de constantes assaltos na região. Nós tentamos falar com o secretário responsável pela pasta, Diogo Cajueiro, mas não conseguimos respostas sobre este assunto. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.